eu peguei aquele um pouquinho na mão seja bem vindo ao canal criar e preservar me chamo vanderson rapaziada vim dar uma voltinha aqui com esse bitinho esse bit hook o vedita não está mais comigo certo mas está lá em casa também não está com o ricardo está com o meu irmão vou mostrar ele aqui não gosto muito de aparecer isso aqui está com ele se vi tem um pedido certo e eu tô com o rock e com as dias em mim beleza eu passei também pra ele porque ele estava querendo servir e vai estar dentro de casa mesmo assim vou continuar o esquema da reprodução com o vedita que é o casal com a fêmea só que a fêmea está mudando então por enquanto deixar em off pausa no caso para ela se recuperar e o vedita está aqui vou mostrar que é vocês aqui safadinha na volta é por aqui a parede aí lá ele está ali disparando já rapaziada se ele tem um vulca tá caindo as penas e de uma parada já galinha boa de passeio também rapaziada eu não sei se eu tenho que sinceramente já tá virando meu show da rapaziada eu só tenho a mata por onde eu vou se bitir da bem entendeu uma coisa que vai fazer rapaziada ele tá aqui nesse lugar depois troca de lugar sempre vai sempre trocar de local porque é um costume que eu tenho e porque eu não gosto de deixar ele muito tempo só num lugar só beleza aí bichinho cantando à vontade então dias que eu comprei essa galinha aí top top pra passei tudo e ele só foi para as badernas não andei nem nada e as badernas sempre é fim de semana domingão aí fica parado em casa semana toda e ele tá assim aí eu tô começando rapaziada já tá aquela temporada de começar o manejo né começar a andar com ele aí hoje foi aí o primeiro dia e tá assim ele já as badernas também não vou mentir ajudou bastante aí ele foguear tá aí recebi um minutinho daqui a pouco trocar de local já passa uns 5 minutinhos eu acho aqui ao menos e tá um tempinho meio estranho de chuva rapaziada mas assim eu vim andar com ele porque se domingo tiver eu quero deixar ele pronto mais pronto do que os dias que ele tava só parado em casa e a sua baderna beleza então esse esquema tá sendo isso aí para ver se eu faço coisas boas na baderna né e aí civitinho hook aí na voz aí rapaziada já botei em um local diferente tem um civitinho aqui eu acho que era uma fêmea ele ficou estralando fofo aqui só aí quando ele foi embora demorou um segundo isso começou a tocantar aí foguinho da ilha um pouquinho ó civitinho hook ó bora fio ó rapaziada vedita como é que tá já tava frio frio ó ó ele virou aqui o que tava aqui e a gente botou ele aqui ó ó o civitinho aí vedita aí ó que tá com o meu irmão e uma boas mão porque até potinho diferente o homem já comprou ali ó ele quer comprar uns negócios de luxo pra ele ó aí tá aí civitinho vedita rapaziada o homem tá disparando ali o homem tá começando a se soltar ó tava querendo o homem tá acabando de responder ele tava querendo a voltinha aí lá e aí 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 você vê que já tá em outro canto diferente né coisa que eu sempre faço sempre trocar ele de local toda vez que eu venho andar deixa ele em um canto à vontade depois bota em outro e assim vai e aí e aí e aí e aí ele tá começando a se soltar já bastante já tá com meu irmão meu irmão vai começar a andar com ele lá tava muito tempo rapaziada parar dentro de casa aí lá quando eu casei ele com a fêmea aí foi bom ter botado na mão do meu irmão tá cantando bicho e tá começando a se soltar na quadra entendeu ele não era de andar monte com região dele veio pra minha mão andou uns dias aí depois parou casou e agora tá com meu irmão e tá andando ó ali e aí e aí e aí e aí nem e aí e aí e aí Ah, o Vigita ali, Fentana. Ah, é. Essa é a mão de hook. Ah, o Vigita. Esse Vigitinho hook, cuida. Peguei aquele um pouquinho na mão. Oh, o Vigitinho do meu sonho. Passarinho gosta disso. Dá uma volta em com ele. Larejar um pouco. Só ficar dentro de casa não. E os bichinhos aqui tava só dentro de casa. Aí o meu irmão tá com o Vigita lá. Começa a dar uma volta em com ele. Tava parado dentro de casa. O hook também já vou começar a andar com ele. Começar a mexer com os bichinhos. Porque ficar parado dentro de casa não dá. Beleza? E eu tô falando aqui, rapaziada. Às vezes eu tava gravando e um pouquinho assim perto do celular. E tava meio rouco. Não é eu não, beleza? É o celular que tá. Probleminha. Se não tiver rouco, melhor ainda. Viu? Tá aí. Esse Vigitinho hook. Peguei um pouquinho na mão. Vim aqui na pracinha. Dá sempre um rolezinho. Ó. Meu irmão já tá com o Vigita ali na mão. É assim, rapaziada. Dá as voltinhas aí com os bichinhos que... Os bichinhos merecem, né? Tá aqui o Vigita. Eita. Vigita. Esse Vigitinho hook. E é isso. É, rapaziada. Eu vou finalizar aqui o vídeo, beleza? Tô indo pra casa já. Tá bom? O tempo já tá bem fechadão. Tá aqui o Hulk. O Vigita tá aqui com o meu irmão. E é isso. Espero que tenham gostado aí. Mais um conteúdozinho, né? Pra vocês. Tem que gravar esse passeiozinho. E é isso. Vamos tentar aí voltar aí. Um baixinho de conteúdo aí pra vocês, beleza? Mas é que é engraçado aqui. Porque... Às vezes é tempo de sol. Às vezes é tempo de chuva. Aí é complicado o cara gravar um conteúdozinho. Tá pra vocês, beleza? Mas... Assim que puder a gente vai tentar aí. Sempre tá postando vídeo, beleza? E é isso. Espero que tenham gostado. Tá aqui o Hulk. Começa a dar os manejos com ele. Até porque... Porque final de semana, quase todo domingo tem as brincadeirinhas. E eu quero que ele esteja no auge dele, né? Topado. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tchau.